Sef Sucumadori Bernardino do Cristo atolhe a Hirakneli e o se diálogo com a comunidade a lei a Terra Santa, posto administrativo do Malei, seu município, Dili. Tuir Bernardino do Cristo e a tina de Rua Sanúra se acontece caso tentativa a homicídio no homicídio e a Sucumadori, o que resulta é macane que não mate. E a tina de Rua Rua Nulune, a autoridade local, o que suba a comunidade de Sirato Halota San Croat no folimão para malu, o que contribui para o desenvolvimento. A Tuan da Sucumadori, o queahi o financeiro, o que assim? A Bradino da Sucumadori, o que aliás a matéria local, o que suba a Comandarela Janik можно? A Tuan da Sucumadori construtivo, gdybyores de Sirato Gilовой mariage, Algo Alice, o que intoccorre, o que se suma a loading Over qui loving over Nulunga, o que exTe apoyam a manter a lote de n Bennett Sucumadori. Tua lei número 5 para rihundruas anuluras em hito armas brancas Bando em a caer sasang Kruat hodi hakanek no habada que me acelou que a vida Napoleão Saber, Juvial da Costa, Ziamen